Olá família! Família primeiramente eu queria agradecer a vocês pelo vídeo lá que a gente comprou o fogão agradecer a vocês o carinho de vocês, muitas mensagens lindas que eu recebi e muitas mensagens também gente que eu fiquei um pouquinho triste porque eu não esperava que aqui é tão caro as coisas eu pensei que tava em conta e tal, pensei até que é pra do Black Friday, tava barato mas não, muitas de vocês me disseram que o fogão é bem mais em conta e teve gente até que falou já que você não comprou pela internet, é mais barato só que assim gente, a gente não comprou pela internet, porque pra comprar pela internet teria que ser no cartão de crédito né e o cartão de crédito como vocês sabem, a gente tá pagando ainda o piso e outras coisas que a gente tá pagando e tal e a gente comprou no crediário da loja, então fica mais fácil pra gente comprar porém é mais caro né, e eu descobri mesmo que tá bem mais caro que vocês, a maioria das pessoas comentaram que tava caro, que na cidade de vocês é bem baratinho é 500 reais, é bem baratinho 400, então assim eu fiquei, eu fiquei aterrorizada eu falei, meu Deus, eu vou mudar pra essa cidade desse povo, porque aqui é tudo carro e assim, deixa eu falar uma coisa também, gente, ó, eu tô aqui do lado do artizinho mas eu tô no cinto do meio, tá, vocês não vêem, vocês não dá pra ver o cinto porque ele é aqui no meio, tá, ó, fica aqui na minha cintura, ó tá, esse cinto, esse carro aqui, os dois cintos da ponta é aqui, vem aqui no peito e esse do meio, quem tem carro aí mais antigo sabe como é, é no meio, tá bom, é na cintura aqui, ó eu não ando sem cinto não, tá bom e, então gente, a gente vai lá agora, lembra que eu falei pra vocês, quem já é novo no canal que não viu o vídeo, teve uma inscrita da gente, a Lu Martins que ela mandou um presentinho pra Arthur, ela depositou o dinheiro, pediu pra comprar umas coisinhas pra Arthurzinho aí a gente deixou pra ir comprar hoje, que é Black Friday aqui e a gente vai lá nas americanas ver o que que tá em promoção e eu anotei o que que ele tá precisando pra poder pesquisar lá, tá bom e eu queria também agradecer a vocês que mandaram um monte de mensagem pra mim no direct do Instagram tanto elogiando, quanto também me avisando das promoções das americanas e eu também fiquei ligada que teve umas três inscritas também que me avisou que ontem, às sete horas da noite, seria postado as promoções então eu já fiquei ligadinha, você sempre tá me avisando de promoções teve gente que me avisou da farmácia São Paulo, da farmácia Pague Menos mas se eu puder eu vou dar uma passadinha pra ver se tem esses lugares assim pra gente ver qual é mais encontro o Arthurzinho tá aqui só de olho, você quer aparecer, é mãe? Você quer também? chegamos na casa do vovô ó o vovô mais querido do YouTube aí, ó de vovôzinho gostoso cadê papai? nunca lhe conta com meu papai hoje tá um mormaço choveu, já tá fazendo sol aí tá um mormaço bate cabeça no seu rosto o rostinho é de bundinha de neném tá delizinho vai né... pra dentro de cubana fora puxa, puxa o cabelo do vovô olha, olha puxa olha aquele pé ó outro de vovô lhe vovô, lhe vovô, lhe vovô, lhe vovô mais, quatro umas, quatro cinco um, um, cinco não, 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 não... Hoje não valeu não, foi embora sempre que vai. Pai agora vai pra aula de violão com o Vanusa. E o Arturzinho tá triste que vai embora. Bora, mãe, bora. Mãe vai botar o cinto. Tchau. A família cheguei aqui nas americanas, mas não achei mais a fralda de 9,99, que era da Kramer. Aí tem um monte aqui. Aí tem da Pampers, R$16,99, e da Rangles tá R$15,99, mas não tem mais tamanho de atua. Aí eu vou pegar da Pampers mesmo, R$16,99. Tentação, gente. Chocolate tudo na promoção. R$2,99. Eu já gosto desse. Quem conhece esse chocolate? Eu amo esse chocolate. Eu gosto do meio amargo. Ovo Maltini. Esse aqui também da Garoto tá R$2,99. E os demais tá R$3,99. Ai, que exceção. Eu quero meio amargo. Meio amargo aqui embaixo. Gosto desse, ó. A que eu queria mesmo pegar assim também pro dia a dia era creme. Tava R$9,99, só que já acabou todas. Aí só tem agora a da Pampers e a da Rangles. Só que a Rangles só tem G, não tem extra G. Tá R$15,99. E a da Pampers tá R$16,99. Eu vou pegar quatro pacotes. Os trancinhos, gente. Ó as toalhinhas umedecidas. Tá por R$6,99 da Pampers. E da Rangles tá R$5,99. Eu vou pegar a da Rangles. Vou pegar umas duas dessas. Tem essa também aqui. Não usei, não. Tá R$5,99 também. Mas eu não usei. E vem menos, eu acho. Acho que vem menos. R$48. Ó gente, isso aqui que a gente tava querendo também pra Arthurzinho. Pra ele ficar mais no chão. Tá bem conta. R$20,90. R$19,90. Tá bem? Pra você poder... De números. Eita, babá. Vou dar uma olhadinha aqui nos mordedores. Olha gente. Só que eu não gostei porque é da água no abaixou. Esse aqui que é o de água. Vou pegar esse aqui também. Conjuntinho de refeição, né gente? Como ele tá começando a introdução alimentar. Tem esse azul e tem esse amarelo. Tô na dúvida. Mas acho que eu vou querer esse azulzinho aqui, ó. Tá lindo. Família de açaí de lá das americanas. Rapaz. Falta dinheiro, né? Porque tinha muita coisa boa e barata. Tinha uma panela de pressão lá, gente. Que tava R$19,90. Só que não tinha mais. Tinha acabado. E aí eu fiquei louca pela panela de pressão. Mas já tinha acabado, né? Enfim. Fiquei doido. É tanta coisa barata, gente. Tanta coisa na Black Friday mesmo. Muita coisa barata mesmo. Coisa de copo. Foi tanta coisa. Enfim. Já comprei as coisinhas. E aí quando chega em casa eu mostro pra vocês os presentinhos da Lu Marquins. Tá bom? E agora eu passei aqui no mercado que eu vou comprar umas coisinhas pra introdução alimentar de Arthur. Tem coisas que acontecem só comigo. Lembra que eu comprei aquele Tiksan de... Acho que foi 10 e pouco. Não foi lá no sacadão? Aqui no mercado de bairro, gente. Tá a promoção do Omo. Multiação. Esse grandão aqui é 2kg também. R$10,98. Eu preferia o Omo. Mas já peguei aquele, né? Agora guardar uma nova promoção, né? E aí E aí E aí Nem frio tá fazendo, viu, gente? É só porque ele é friento mesmo de manhã cedo. Parece que tá um frio das outras. Ah, tu tá sem roupa, ó. Tu tá só de fralda. Tem o calor que tá. Só ele sente frio. Ah, tu tá morrendo de calor aqui, ó. Tem um pé aparecendo aí na imagem? Olha, papai. Olha, papai, aqui, ó. Olha, papai. Olha o Minas arrumando um negócio pra você aqui, ó. Um, dois, dois, três. Tá vendo, papai, ó? Depois do três, vem o quê? Ah, hein? Ah, depois do três. Um, dois, feijão com arroz. Três, quatro, feijão no prato. Cinco, seis, falar inglês. Sete, oito. Ainda bem que a gente comprou dois, que é pequeno. Nove, dez. Nove, dez. Tá o teu dez. Nove, quatro, dez. Então, família, eu vou mostrar pra vocês o que a gente comprou. Eu comprei pra mim... É, esse aqui não é da Artuzinha. Esse aqui é o meu. Eu comprei pra mim esse Palmolive shampoo. Tava R$7,99 o shampoo e o condicionador. Ô, caiu. Levanta, mãe. Levanta, bebê. É assim, caindo que aprende. Aí eu comprei o shampoo e o condicionador. Esse aqui, cabelo dos danos visíveis, Palmolive Natureza Secreta. Ele é pra ajudar a reparar os danos visíveis no cabelo. Aí eu comprei o shampoo e o condicionador. Tava por R$8,00. Eu achei bem conta. E comprei esse aqui também, que foi até... Uma de vocês que me avisaram lá no Instagram. Teve duas meninas que me avisaram desse shampoo, que é muito bom. É o da Tricimei. Tava R$10,00. R$9,99. Shampoo e o condicionador. Nunca usei Tricimei. Geralmente, gente, eu amo shampoo. Eu tenho um amor muito grande pro shampoo e hidratação. Então, antes eu colecionava a hidratação. Porque eu amava fazer hidratação em casa. Onde eu faço menos, né? Porque o tempo é corrido. Mas eu amo shampoo. Vários modelos. Eu nunca gosto de usar o mesmo. Sempre tô diferenciando. Porque como o meu cabelo é bem liso, ele se dá com todos os shampoos. Então, assim, eu só não gosto muito de usar coisa com argã. Porque ele fica ressecado. Mas meu cabelo é oleoso. Aí eu comprei esse aqui da Tricimei, que ele é pra cabelos normais e oleosos. Então, eu comprei esse. Eu vou testar. Nunca usei Tricimei. Depois eu vou dizer a vocês se eu gostei ou não. Esse da Pomolivre também eu nunca usei. Comprei duas barras de chocolate. Uma já abri. Já tá na geladeira. E outra tá aqui. Meio amarga. Tava R$2,99. E essa toalhinha eu comprei pra colocar no banheiro. Tava, acho que R$5,99 parece. Eu gostei também. Tava em conta. Agora eu vou mostrar pra vocês as coisinhas do Artuzinho. Uma das coisas... Duas das coisas que eu comprei foi esse tapetinho aqui. Que é de emborrachado. Que é pra poder engatear. Eu comprei dois. Tá? Então, lembrando, gente. Que esses presentinhos do Artuzinho foi a Lu Martins que mandou o dinheiro pra minha conta. E pediu pra eu comprar as coisas que ele estivesse precisando pra dar de presente. Porque ela tava sem tempo de ir no correio mandar. Porque a sobrinha dela tinha nascido. Tá bom? E ela tava sem tempo. E ela disse. Ah, já é que até melhor. Até em relação ao frete também. Já economiza. E ela mandou o dinheiro pra minha conta. E aí eu vou comprar. Falei, vou comprar. Aí eu comprei. Eu tô mostrando pra vocês. Aí eu comprei dois emborrachados desse. Que um ia ficar muito pequeno. Comprei quatro pacotes de fralda da Pampers. Que é shortinho. Né, gente? Tava bem em conta também. Comprei dois vezes o amedecido da Ranglers. Comprei desses diferentes aqui. Comprei esse aqui vermelhinho. E esse aqui vermelhinho. Esse é de aloe vera, parece? Deixa eu ver. Três em um. Seguro para corpo, mãos e rosto. Ah, esse aqui pode usar no rosto também. Acho que todos podem, né, gente? Não sei. Pele hidratada e protegida. Comprei esses dois. Acho que tava 590, talvez. Comprei esse conjuntinho aqui. De introdução alimentar, né, gente? Tem um copinho. Porque ele já tem aquele outro copinho que a vovó deu. Que ele usa pra água. Aí esse aqui já vai usar pra suco. Que eu vou começar já a dar suquinho pra ele. Que a pedieta liberou. Vou mostrar tudo pra vocês depois em outro vídeo. Um pratinho. Ele já tem um pratinho. Mas aí eu achei lindo esse kitzinho. Ele já é outro pratinho que tem divisórios. Eu gostei. E o garfo e uma colher. Eu amei esse kit. Tem que fazer alguma coisa? Não. Só pra isso. Então, o presentinho da Lu Martins. Foi um conjuntinho de... Pra ele comer. Pra o papá dele. Que vai ficar o tempo todo aqui. Sempre lembrando de você, Lu. E esse também. Esse carpetezinho aqui. De borrachado. Pra ele engatilhar. E a única coisa que vai acabar. As vezes eu me decidi a fralda. Mas Lu, muito obrigada, meu amor. Titia, eu amei. A gente tava precisando bastante de fralda. E foi o que a gente tava precisando. Que a gente comprou, tá bom? Então, muito obrigada. Um beijão pra você, tá bom? Eu amei. Dá beijo pra tia. Obrigada, tia. É isso, gente. Foi as coisas que eu comprei. E eu confesso pra vocês. Que tá acontecendo uma coisa aqui. Que eu tô aqui martelando minha cabeça o tempo todo. Porque eu vi uma frigideira lá da Tramontina, gente. Grandona. De 35 reais. Que eu fiquei apaixonada. Tô aqui até agora pensando nessa frigideira. Tô quase indo lá. Tô dando um jeito de ir lá pra pegar essa frigideira. Se eu for, eu mostro pra vocês depois. Mas eu tô aqui só pensando nela. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E eu vou experimentar o shampoo. Depois eu conto pra vocês se eu gostei ou não. E a Tuzinho tá aqui ligada na conversa, né mãe? É. E ele já tá começando a ficar durinho, viu, gente, no tapete. Eu tô gostando. Porque já coloquei aqui. Eu abri, gente. Acabei abrindo. Era pra mostrar pra vocês fechado. Mas eu mostrei lá na loja, né? Então, mas a gente abriu aqui. Já colocou. Porque ele já ficou. Ele ficou agoniado pra poder ficar engatilhar. Tentar engatilhar, né? E aí a gente tá deixando ele mais no chão, assim. Pra ele se soltar mesmo. Cai, levanta. Cai, levanta. Mas é assim mesmo. Então, muito obrigada pelo carinho de vocês. E muito obrigada, de novo. Agradeço a vocês pelo carinho de vocês sobre o fogão. Apesar, gente, que tá muito caro hoje. Eu vejo que tava muito caro. Porque vocês comentaram pra mim. Mas é aqui na Bahia. Quem mora aqui na Bahia sabe que as coisas aqui é bem puxado. De eletrodomésticos. Então, eletrodomésticos é, é, falei certo. Beijo, beijo, meus amores. Tchau, tchau. Tchau, tchidinhas. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia. Eu acho você tão gostoso de vermelho. Mamãe ama ver esse menino de vermelho. E essas coxas? Gente, essas coxas gostosas. E essas coxas gostosas de apertar. Eu acho você tão linda de vermelho. De você apertar você. Eu te amo. Eu te amo. Bora levantar, vamos. Levanta. Vem, força. Força. Aê. Tá brincando, mãe? Hein? Você tá brincando? Ei. Arthur. Azul. Azul, meu amor. Azul. Bom dia. Bom dia. Azul. Ei. Vamos cuidar da vida. Vamos cuidar da vida. Ei, menino. Ei, mãe. Ei. Olha a felicidade. Olha a felicidade desse menino. Ei. 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 Quem foi que lhe deu isso, menino, que você tá deitado? E aí, eu vou te dar um pouquinho. 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 E aí, eu vou te dar um pouquinho.